Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos e hoje a gente vai falar sobre Minha Lady Jane. Minha Lady Jane é um lançamento de 2017 da editora Gutenberg, das autoras Cynthia Hand, Broad Ashton e George Meadows. Eu li O Último Adeus da Cynthia Hand e Alma é da George Meadows e eu nunca li nada da Broad Ashton. E quando eu vi o pessoal começar a falar sobre esse livro, ele nem tinha sido lançado aqui no Brasil, eu já fiquei curiosa, porque eu gosto bastante de background histórico e essa parecia ser uma história bem divertida, como ela de fato é. Esse livro vai se passar no século XVI, durante a Dinastia Tudor, e vai contar de forma modificada, enfeitada, fantasiada, a história da Jenny Grey. Foi uma mulher que se viu casando com um cara do nada, e aí de repente ela se viu rainha, e aí ela ficou rainha por nove dias e teve a cabeça cortada, e foi um reinado muito rápido. Aqui o que as autoras fazem é pegar essa história, contar parte dela em paralelo com o que realmente existiu, e depois dar uma mudada pra dar um destino um pouco melhor pra essa Jane. Só que a gente tem um elemento fantástico, muito interessante aqui, que são os hedianos. Esses hedianos são pessoas que podem se transformar em animais. E a história já começa super divertida com um primeiro capítulo que é muito interessante, que vai falar sobre um rei que conseguia se transformar em leão, e aí ele devorava as pessoas que ele não gostava. E essa sociedade é uma sociedade que em alguns lugares aceita esses hedianos, e em outros não aceita. E essas pessoas são de uma vez mal, presas, enfim. Quem reina aqui no momento é o príncipe Eduardo, que é o herdeiro, mas ele tá meio doente, e as pessoas acham que ele não vai durar muito. E aí as pessoas que assessoram ele ali, que antes achavam que ele ia ter tempo de casar, ter filhos, e agora acham que realmente não vai dar, que ele vai precisar nomear uma sucessora. E é aí que ele nomeia a Jane, que tem uma conexão com ele, é uma pessoa que ele tem até uma paixãozinha ali, mas ela precisa se casar primeiro. Só que já rolaram várias pretensões de casamento pra essa jovem, ela é ruiva, o que não é exatamente algo que se goste nessa época. E aí um dos conselheiros oferece o filho, que é um cara, né, de família nobre e tal, pra se casar com a Jane. O problema é que este cara, que é o Giford Dudley, assim que amanhece o sol, ele se transforma num cavalo. E ele passa o dia inteiro transformado num cavalo. E ele só volta a ser homem à noite. E parece que não tem ninguém muito disposto a contar pra Jane isso. E aí a história vai começar a se desenvolver, vai se envolver com as tramas políticas da época, porque afinal a gente tá falando aqui de uma realidade política que existiu. E as autoras vão usar ali a licença poética pra reconstruir essa história com vários toques divertidos, e pra contar aqui um pouco do que aconteceu, misturando a fantasia e a história. O livro, apesar de ser meio água com açúcar, assim, porque, tipo, não tem nada muito surpreendente na história, ele é muito, muito, muito divertido e muito rapidinho de ler. Foi uma leitura super gostosinha, é um daqueles livros, assim, pra você pegar quando você tá com uma ressaca literária, quando você tá precisando descontrair, quando tudo que você precisa é só um livro pra se divertir. Uma das coisas mais legais que eu gostei aqui foi que, às vezes, no meio da história, as autoras se metem e dizem algumas coisas, então tem alguns capítulos que elas começam falando, olha só, tal e tal coisa não aconteceu bem de verdade, mas a gente resolveu fazer assim por tal e tal motivo. Então, assim, eu curti a experiência, foi super divertido, foi bacana ter feito essa leitura, foi sair um pouco da minha zona de conforto, né, porque se ele fosse todo fantasioso, seria quase como um romance de época, né, com esse elemento. Então, foi bacana, eu gosto desses livros com contexto histórico, eu li Filha das Trevas, eu li O Tlander, eu li O Clã das Frases Assassins, que tem esse background. E é sempre legal ver a história se misturando um pouco e dando uma mudada também da perspectiva das pessoas que estão escrevendo. E a proposta das autoras vai seguir, elas já têm um segundo livro que vai ser lançado agora em 2018, que é o My Plan Jane, que vai contar a história de outra Jane, dessa vez a Jane Eyre. E eu certamente quero conferir esse outro livro, porque eu imagino que seja divertido assim como esse também. Eu não sei como foi a divisão, se cada uma delas escreveu um personagem ou alguma coisa assim, mas eu achei bem uniforme. O Giford é um personagem muito legal, tem uma cena que é muito divertida, que envolve piadas sobre cavalos. Essa edição por fora que também tem um easter egg, digamos assim, ou um pequeno spoiler, talvez, dá pra prestar, então também é muito divertido. É se você fez uma super análise da capa, você descobri o que é quando acontece na história. Então, foi uma experiência legal, eu li ele durante uma maratona 24 horas, então foi uma escolha certa. A própria Jane, ela é uma personagem desbocada, ela é uma personagem corajosa. Ela se deixa levar pela maré, mas ao mesmo tempo ela fica remando também, então é interessante ver a relação que se cria dela com o Giford, né. Ela é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que lê bastante, então eu acabei gostando da experiência de leitura. E eu acho que se você gosta de romance de época, vai funcionar pra você. Se você gosta de romance, vai funcionar pra você. Se você gosta de livros divertidos, vai funcionar pra você. E se nenhuma dessas coisas é o seu forte, eu acho que se você for de coração aberto aí, e realmente precisando de um livro pra se divertir e pra dar algumas risadas, minha Lady Jane vai cumprir o papel. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!